E aí, tudo certo? Sextou, chegamos a sexta-feira. Ah, já no horizonte mais um final de semana, hoje dia 18 de agosto de 2023, e no ar a partir de agora, o análise de notícias internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Na edição de hoje, dois assuntos. Nós vamos falar, na verdade, sobre segurança, dois assuntos sobre o mesmo tema, melhor assim. Vamos falar sobre a Operação Escudo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, repercussão mundial dessa Operação Escudo, tratando de chefes do PCC, o Primeiro Comando da Capital, na Baixada Santista, que estão entre os mais procurados do país. E também você vai entender por que a Baixada Santista é a região estratégica para o PCC. Bom, falando sobre a Operação Escudo, os chefes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, na Baixada Santista, estão entre os criminosos mais procurados do país. No último dia, 27 de julho, o soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, foi morto no Guarujá, na Baixada. Ele pertencia à rota, rondas ostensivas Tobias Aguiar, que é a força de elite da Polícia Militar Paulista. O tiro que matou o soldado Patrick foi disparado de um bunker do PCC, construído por traficantes de drogas na comunidade da Vila Zilda, na cidade do Guarujá, segundo a Polícia Civil. A Baixada Santista é, historicamente, um reduto do PCC desde a sua fundação. Um dos motivos é a sua configuração geográfica, com a possibilidade de se esconder, acesso às estradas e a proximidade com a capital paulista. E é uma região que abriga muitas lideranças da facção. Márcio Cristino, procurador da Justiça de São Paulo, fez esta afirmação. Nas últimas semanas, o Guarujá, na Baixada Santista, tornou-se palco de uma guerra que já deixou ao menos 16 mortos. Antes mesmo do assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota, como já dissemos, na última quinta-feira, dia 27 de julho, o governo do Estado de São Paulo já havia desencadeado. É importante que isso fique claro, porque, para muitos veículos de comunicação, a Operação Escudo começou após a morte do soldado Patrick. E, na verdade, o governo do Estado de São Paulo já havia desencadeado a Operação Escudo com o objetivo de prender traficantes. E esta operação foi reforçada após o assassinato de Patrick. E acabou encontrando todos os envolvidos no crime. Muitos presos e outros que reagiram à chegada da polícia foram mortos. Esta não é a primeira vez que os moradores do litoral paulista se veem no meio do fogo cruzado. A Baixada Santista, composta de nove municípios, é considerada estratégica, repito, pelo primeiro comando da capital em razão do Porto de Santos e das peculiaridades geográficas da região, de acordo com especialistas em segurança pública. Com a extensão de 16 quilômetros e apontado como o maior da América Latina, o Porto de Santos é utilizado pela facção como o principal meio da escoação de cocaína para países do sul da Europa e também da África. Por isso, o crime organizado domina o litoral paulista há pelo menos 20 anos. Importantes lideranças do PCC também são oriundas da Baixada Santista. É o caso do narcotraficante André Oliveira Macedo. O André do Rap, ele é um dos dez criminosos os mais procurados no Brasil, segundo a lista do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conhecido pelo comportamento violento e por quase derrubar um helicóptero da polícia a tiros, André Luiz dos Santos, vulgo queco, se esconde também no Manguesal, próximo ao Porto de Santos. Condenado a mais de 90 anos de prisão, ele é considerado uma das pontes entre o PCC e o tráfico internacional. Para alguns juristas e magistrados, o PCC consolidou o domínio na Baixada Santista após os crimes de maio, ali no Dia das Mães, em 2006, que terminaram com mais de 500 mortos no estado de São Paulo. Nesse período, a organização criminosa sob o comando de Marcola passou a enencar novas prioridades. O procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino, autor do livro Laços de Sangue, A História Secreta do PCC, ressalta que, entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, já era possível perceber a atuação violenta da facção no litoral paulista. Cristino relembra que, em 2002, um advogado morreu e um funcionário público ficou ferido após um ataque ao Fórum da cidade de São Vicente, também na Baixada. O prédio foi metralhado durante uma suposta tentativa de resgate de um preso que era integrante da facção. Durante a fuga, uma granada ainda foi deixada no local. Com relação às questões geográficas, diferentemente da capital, a Baixada Santista tem como característica geográfica os morros e os manguezais, o que facilita a atuação dos traficantes de acordo com os especialistas em segurança pública. Segundo a especialista Ivana David, a Baixada Santista lembra geopoliticamente a cidade do Rio de Janeiro. Como os traficantes se instalam no alto do morro, eles têm uma visão privilegiada em relação à polícia. Para o procurador Silvio de Silo Leite Lobé, se a polícia continuar realizando as operações da Baixada Santista, os confrontos vão prosseguir e eventualmente mais mortes acontecerão, reforçou. É importante a gente destacar, na Jovem Pan News, em Bauru, na última segunda-feira, eu tive a oportunidade de conversar com o capitão Guilherme De Rit, hoje secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E uma pergunta que fiz para o De Rit era porque eu tinha essa dúvida com relação ao formato, a forma que tomou a Operação Escudo. Se a Operação Escudo simplesmente era uma palavra que talvez não combine, mas utilizei, vingança, uma reação, ou era uma ação do Estado para então combater o crime organizado. Porque nós precisamos nos lembrar que nós vivemos, hoje, uma verdadeira hipocrisia em alguns casos. qual é essa hipocrisia? Nós temos ali na esquina o traficante, na rua de lá, passando a viatura da polícia, e aparentemente nada acontece. Precisamos lembrar da importância do poder judiciário nesta engrenagem. Assistindo outro dia um trecho do filme Stallone e Cobra, de 1987, questionado por uma mulher, Cobra reagiu, porque ela questionou o seguinte, poxa, mas eles estão soltos, vocês não fazem nada, os bandidos, a criminalidade aí, saltando aos olhos e tal, e ele reage dizendo o seguinte, pergunte ao juiz, nós prendemos, o juiz solta? Isso ainda está acontecendo. e teoricamente é o que de fato desestimula, desmotiva a ação da polícia militar, da polícia civil, por muitas vezes. Essa operação escudo também registra as situações do mesmo modelo. A polícia prendendo e a justiça soltando. Só que a informação que trouxe Guilherme de Ritch, secretário de segurança pública do estado de São Paulo, em entrevista concedida a mim para a Jovem Pan News Bauru da última segunda-feira, reforça que esta operação pode se tornar permanente, saindo do ponto mais sensível dela que a Baixada Santista e chegando aos outros municípios, são 645 municípios no estado de São Paulo. E esse é o desejo de todos os paulistas, paulistas de bem, é o desejo de todos os brasileiros que seja replicada esta operação em outros estados que sofrem com o narcotráfico.